Música Desejo para a cidade de Campinas um ano de 2016 com muita pujança, muito desenvolvimento, muita paz, muita saúde para o nosso povo, um povo que vence através do seu trabalho, através do seu estudo, povo que vence através dos seus valores, dos seus princípios. Então, que 2016 seja um ano muito abençoado para toda Campinas. Música